Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Pessoal até para pra passar o carro One day, you came to me Freed me, from misery A touch of music in you, you start to feel so happy Makes me jump up and down You know my heart skips a beat Each time that we meet I'm just so happy, I met you Happy I'm feeling so happy I'm gonna be happy You make me so happy Can't you see I'm happy now Hold my thoughts together as I roll to this land On a cropple piece of paper there were three worth adress to you But it's alright, it's alright now Don't panic too soon Adri e Junca escolheram um ao outro para se redefinirem juntos, agora como uma família. Hoje, eles celebram esse amor. Eu tenho certeza que somente continuará crescendo ao longo dos próximos anos. Sim! Sim! Nós declaramos marido e mulher. Pode beijar a noiva! E eu espero, eu espero que você, você conhece a verdade. E aí Meu time, meu effort, meu soul, it's all for you. For you, it's all for you. It's all for you. E eu sei que o tempo tem que ser azul e verde Mas eu não acho que esse tempo para você foi uma vez Porque é tudo para você Porque é tudo para você É tudo para você É tudo para você Tic-tac Cadê o casal? Cadê a rodinha para o casal? Cadê a rodinha? Vai, vai, vai Cadê a rodinha para o casal? Cadê a rodinha? Cadê a rodinha para o casal? Cadê a rodinha para o casal? Eu não estás Eu só queria dizer que eu amo o meu xixuzinho. Acabou. Aí, agora vamos falar sério, rapaziada. Obrigado a todo mundo aqui, que tá todo mundo aqui. Rapaziada, todo mundo sabe a barra que a Adri passou no passado, né? Todo mundo que tá aqui sabe. E é preciso muito mais que isso pra derrotar eu e ela junto, hein? Agora vamos... vamos curtir um pouquinho aqui, uma baladinha. Vamos dar uma pausa aqui no Eu Te Amo, Adri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri